Com certeza, nós hoje tínhamos dois projetos do Executivo e um do Legislativo e votamos um, aprovamos um projeto de aumento dos funcionários da educação e baixamos para a comissão um projeto do Legislativo e um do Executivo pedindo uma dotação orçamentária para a saúde mas nós vamos, assim que resolver as diferenças de valores já colocar em votação em uma reunião extraordinária acredito que no máximo até quinta-feira a gente pode estar votando já conversamos com a secretária e ela nos colocou que sendo votado durante a semana não teria prejuízo nenhum, até porque é um projeto de grande importância a qual tem que fazer uns pagamentos para médicos e contratar serviços na área da saúde então esse projeto vai ser votado ainda essa semana Vocês são mais caras, mas há um respeito entre os dois poderes, Executivo e Legislativo, né Bernardo? Com certeza, eu acho que tem que haver harmonia entre os poderes, mas tem que ter o respeito é muito importante, porque são poderes distintos, né, cada um tem o seu papel nós temos o papel de legislar e fiscalizar e esse papel não pode deixar de acontecer dentro do Parlamento assim que não existir essas metas não seria um Parlamento de verdade Então, com certeza, vai continuar dessa forma e tudo que for de encontro da sociedade para o bem do município, essa Casa de Leis vai estar sempre do lado do povo Então, o Poder Executivo pode contar com o Legislativo toda vez que for necessário nos projetos que eu já falei, projetos que vêm de encontro Olha, eu fiz uma indicação que eu vejo muita preocupação que é sobre a escola Luciane Cardoso, lá no bairro Nova Esperança É uma escola que já vem com problema há muitos anos Essa escola é estadual, ela já tinha sido uma vez passada ao município através de comandato e o município devolveu para o Estado o Estado abriu sala de aula, colocou as crianças lá mas infelizmente nunca colocou nenhum centavo para que a escola fosse reformada e a gente vê a demanda e a qualidade daquela escola não tem condições de ter aula lá dentro Então, eu fico preocupado, estivemos em Cuiabá, já cobramos mas agora nós fizemos essa indicação para oficializar o Governo do Estado a Secretaria de Educação e também enviei uma cópia ao deputado Dilmaio Dal Bosco que já conversei com ele em Cuiabá e ele colocou que estaria nos ajudando lá viabilizar junto ao Governo do Estado Então, hoje foi a hora de oficializar porque aqueles pais, aqueles alunos lá toda vez que a gente vai fazer uma visita eles estão nos cobrando Então, eu quero o apoio de todos os vereadores para que realmente a gente cobrando o Governo do Estado possa realmente fazer uma reforma